Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco estudar a Palavra de Deus e ver como que a vida com o Senhor é tão maravilhosa. O que Deus nos propõe é tão perfeito, é tão lindo, por isso temos os princípios, os fundamentos da fé cristã, os valores eternos em Cristo. No programa de hoje conversaremos sobre aliança, isso mesmo, aliança que Deus fez com Abraão. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de alianças e há várias alianças que foram feitas durante a história, até Jesus, até os nossos dias. Vamos ver no programa de hoje a aliança com Abraão. Você está pronto? Deixe o seu coração aberto para Deus lhe falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de alianças. E o Senhor fez várias alianças com o homem, desde o início. Já vimos a aliança que foi feita com Adão, lá no Jardim do Éden. A aliança que o Senhor fez com Noé. Agora vamos ver a aliança que foi feita com Abraão. A aliança é um pacto entre duas partes, tendo responsabilidades e deveres, tendo direitos e deveres. E na aliança que o Senhor faz, sempre, às vezes, pensamos que é só Deus que tem de fazer, tem de nos dar tudo. Mas a aliança é um pacto entre duas partes, que deve haver fidelidade. Vamos ver o que Deus falou com Abraão. Deus o chamou e Deus lhe prometeu algumas coisas. Vamos ver, em Gênesis 17, vamos ler do verso 1 ao 8. Diz assim, Quando atingiu Abraão, à idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Vamos parar aqui um pouquinho. Deus chamou Abraão quando ele tinha 99 anos, quase 100 anos. E o Senhor lhe aparece e lhe diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus se revelou a Abraão, ele se revelou como Deus. Não apenas como um Deus, mas o Deus Todo-Poderoso. E Deus já traz primeiramente a parte de Abraão. Ele diz, anda na minha presença e se perfeito. Esta era a parte de Abraão. Anda na minha presença. Abraão não deveria sair da presença do Senhor, como por exemplo fez Caim. Caim, quando matou seu irmão, Deus teve encontro com ele, Deus lhe propôs que ele deveria se arrepender. Mas Caim estava ali com seu coração endurecido e diz a palavra, e saiu Caim da presença do Senhor. Bem, quando uma pessoa sai da presença do Senhor, para onde ela vai? Para a presença do inimigo. A pessoa que sai da luz, para onde vai? Para as trevas. A pessoa que sai da proteção do Senhor, da segurança que há nele, ela vai para as trevas. Ela vai para a insegurança. Ela vai para a destruição. Deus disse a Abraão, anda na minha presença. Andar não significa que quando ele saísse de casa, usando as suas pernas, caminhando, é que ele deveria estar na presença de Deus. Ou quando estivesse em casa, descansando, ou à mesa. Não. Ele estaria em todo o tempo. Andar é uma alusão a viver. Viva na minha presença. E ser perfeito. Puxa, parece algo muito grande, muito forte, Deus pedir isto a Abraão. Ser perfeito. Ele não pediu apenas a Abraão, mas também a mim e a você. A palavra de Deus nos diz, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí você diz, eu nunca vou ser perfeito como Deus. Eu nunca vou chegar neste nível de perfeição. Como Deus pode exigir isto de mim? Como Deus pode pedir isto a mim? Esta perfeição está ligada àquilo que nós já recebemos. Aquilo que Deus já deu a você. Aquele entendimento que você já tem. Você deve cumprir. Você deve fazer. Dentro daquilo que você já recebeu. É o que a palavra nos diz, através do apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4. Ele nos diz que, de acordo com aquilo que já recebemos, assim devemos andar. E o texto continua dizendo. Farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se a Abraão o rosto em terra. E Deus lhe falou. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartiei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso de suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei, e a tua descendência, a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aqui Deus, então, está estabelecendo esta aliança, dizendo a Abraão, eu estabeleço esta aliança entre mim e ti. Entre com você e também com a sua descendência. Seus filhos, os filhos de seus filhos. E o que o Senhor estava trazendo nesta aliança? Ele disse, eu te multiplicarei extraordinariamente. A bênção da multiplicação, a bênção do fortalecimento através de se tornar um grande povo. Para os judeus, não havia uma bênção maior além da multiplicação. De ter filhos. Por isso, para uma mulher ou para um casal, era tão vergonhoso, era tão difícil o não ter filhos. Era essa a bênção. Eu te multiplicarei extraordinariamente. Então, a palavra diz que Abraão se prostrou. Se prostrou assim que Deus lhe disse que ele seria abençoado. E o Senhor foi dizendo, você será pai de numerosas nações. E nós sabemos que todos os descendentes de Abraão geraram nações. Nós vamos ver que tanto árabes quanto judeus são todos descendentes de Abraão. Os judeus, através de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. E o seu irmão, Isaú, e o irmão de Isaac, Ismael. E os filhos de Abraão com Quetura, uma mulher com a qual ele se casou depois que Sara morreu. Então, mais seis filhos. Ao todo, Abraão teve oito filhos. E esses oito geraram sete nações árabes e a nação de Israel. Nações numerosas, nações espalhadas por toda a terra. Nações que recebem uma promessa de Deus. E o Senhor vai trazer esta promessa na linhagem de Isaac e de Jacó. Estendendo-se para este povo chamado o povo de Israel. Mas as alianças envolvem uma mudança de nome. Quando eu me casei, o meu nome foi mudado. Foi acrescentado ao meu nome o sobrenome do meu esposo. Agora nós somos uma só família. Agora os nossos filhos vão levar o sobrenome dos meus pais e o sobrenome dos pais do meu esposo. Então, somos uma nova família. O meu nome foi mudado. Porque eu entrei em aliança. E aliança, o menor, recebe o nome do maior. O que estará protegendo vai dar o seu nome àquele que será protegido. Então, Deus mudou o nome de Abraão. Era Abraão e no português ficou Abraão. Mas no hebraico, isso tem um sentido muito maravilhoso. Um significado muito especial. O nome de Deus, o tetragrama sagrado, J-H-V-H. Este H aspirado, né? Do nome de Deus, foi colocado em Abraão. Abraão. Isto mesmo. Deus estava colocando o seu nome. A tribo ou aquele clã que era mais forte, o mais fraco que fazia aliança, tomava o nome do mais forte. Quando Deus fez aliança com Abraão, Deus colocou nele o seu nome. E nós vamos ver mais tarde, na aliança que Jesus fez conosco, a nova aliança, ele também nos colocou o seu nome. Nós passamos a ser filhos de Deus. Passamos a ter agora uma nova família. Passamos a pertencer a uma nova nação. A nossa pátria celestial. Passamos a ter o nome de Jesus, sendo chamados, então, de cristãos ou parecidos com Cristo. Aliança é isto aí. O pacto entre as duas partes. E o maior dando-se o nome, a sua proteção para o menor. Abraão, em aliança com o Senhor, recebe a promessa da terra prometida para toda a descendência. E você, já fez aliança com Deus? O seu nome já está registrado no Livro da Vida e você leva agora o nome de cristão, verdadeiramente? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor faz, pelo que o Senhor é. Obrigado, Senhor, porque tu nos destes a maior de todas as bênçãos, a salvação em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu me entrego a ti com tudo que sou, com tudo que tenho, para que o Senhor possa colocar o teu nome em minha vida. Como filho de Deus, eu me entrego a ti, para ser teu eternamente. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração, santifica-me e dá-me uma vida limpa, pura, santa, para a glória do teu nome. Eu me entrego a ti, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, que você possa tomar posse desta aliança, deste nome, desta bênção, desta nova pátria. Que o Senhor te abençoe e espero por você no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando a palavra de Deus. E não se esqueça de acessar o nosso site e conhecer este ministério tão maravilhoso, Gideões, 24 horas diante do Senhor. Gideões24h.org Deus te abençoe. Hoje eu estou viva e eu amo viver, mas não foi sempre assim. Uma profunda tristeza e angústia, até que chegou o ponto que eu não saía de casa, não falava com as pessoas, não tomava banho, não queria comer. Pelas questões de automutilação, atentei contra a minha vida, porque para mim a vida passou a ser um fardo. Era muito pesado, era como um castigo estar vivo. A minha fala era extremamente primitiva, eu não conseguia falar o que me doía, nem dar nome para isso. Então, era a minha maneira de pedir socorro. Era a última instância que eu cheguei e te falei assim, eu estou gritando, mas não tenho voz. Eu só pensava assim, alguém tira isso daqui de dentro. E eu não me interessava o que estava acontecendo no mundo, nem com a vida das outras pessoas, porque eu não estava dando conta nem da minha. Como é que a gente aborda uma questão que vem lá de trás, se imediatamente ela está se enxergando culpada, né? Se ela está com a visão totalmente distorcida da realidade. Não se transforma isso, não se muda pensamento da noite para o dia. Eu estou até emocionada, porque ela era uma pessoa que eu odiei, mas foi ela que me permitiu chegar até aqui. Porque você é um bom motivo para poder me ver. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.